Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês com música. Eu fiz muita mímica aqui. Muito obrigada pela paciência de esperarem a transmissão voltar ao normal e hoje a gente tem essa música linda. Agora deixa eu ler esses comentários maravilhosos que vocês deixaram aqui para mim. Olá, boa noite Poliglota Manaus, Mauro, Laiane, Laiane, acho que é a sua primeira vez aqui, Jocely, Lorival, Rosa, hello, Fernanda. Nossa, Fernanda escreveu, nunca vi alguém explicar inglês com música melhor que você. Muito obrigada, Fernanda. Lorival perguntou se eu cantei muita música e fiquei rouca, porque não tinha som na transmissão, né, Lorival? Nayara, boa noite. Valky, hello. Arley, hello. Vitor Hugo. Ah, Vitor Hugo, legal, seja bem-vindo. Vitor Hugo. Vitor Hugo, acho que entrou ontem, né, Vitor Hugo, na lista aí. Nayara, Jocely. Nayara, primeira vez. Teacher, você é muito carismática. Obrigada, Nayara, muito obrigada. É que eu faço com muito amor essas aulas para vocês. Eu acho que passa, né? Essas coisas são transmitidas de verdade. Jocely falou, teacher, achei um pouquinho difícil essa música. É, Jocely. Então, hoje você vai sair da aula achando ela fácil. Fácil, fácil, fácil. Hi, Israel. Boa noite. Good evening. Pessoal do Facebook, quem está assistindo pelo Face, deixa um comentário aí também se está tudo ok, se estão conseguindo me ouvir bem. O link para vocês baixarem o PDF já está nas duas descrições do vídeo, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Tem o link aí para vocês poderem baixar o PDF da aula. E aí a gente vai ver hoje todos os detalhes. Israel, boa noite. Good evening. Welcome. Carlos Alberto. Rosa de novo. Here, ok. Acho que agora está tudo joia nos dois. Acho que está bacana no YouTube e no Face também. Aida, hoje está no Facebook. Olá, Aida. Semana passada você estava no YouTube. É você mesmo? Eu acho que é. Se não for, você fala, Titi, você está doida, não sou eu. É outra Aida. É que eu lembro os nomes de vocês. Então, deixa eu ver se eu já dei todos os avisos importantes de hoje. Então, o PDF já tem o link aí, tá? Para vocês poderem baixar. Aida, é você mesmo. Uau, Aida, você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Adorei. Ela está no Face e está aqui no YouTube também. Super bacana. Você é super bem-vinda nos dois. Gente, quem tem perfil lá no Face, aproveita para compartilhar. Ou no Face ou aí no YouTube mesmo. Embaixo do vídeo tem lá o botãozinho para vocês compartilharem. Convidem seus amigos aí para vir todo mundo aprender inglês com música. Que é super bacana, como eu digo, divertido e eficaz. Ao invés de ver novela, vem ver aula de inglês com música. Ora, é essa? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Já deixei o link, então, aí do PDF. Deixa eu abrir aqui esse lindo We Are The World. E ficar pequenininho aqui. Para a gente poder, então, iniciar a nossa aula. E, como vocês já sabem, podem comentar à vontade. Embora eu não veja todos os comentários em tempo real, porque eu estou vendo o PDF, que eu estou compartilhando a tela com vocês. No YouTube, no Face, não tem como compartilhar a tela. Mas vocês podem baixar o PDF, tá? Ou pode ir só acompanhando agora. De repente, você está fazendo outra coisa, está dirigindo. Então, você vai só acompanhando a aula. Depois de chegar em casa, você baixa o PDF e assiste o replay, tá? Mas, quem estiver acompanhando no YouTube, sabe que eu vou estar olhando o PDF, que vocês vão estar olhando comigo. E aí, no fim de cada sessão, eu volto para ler os comentários, tá? Mas, vocês podem deixar comentário à vontade. Se tiver qualquer dúvida com relação a qualquer parte da música. E, no final, nós vamos ter o nosso tradicional karaokê. Ah, hoje eu vou pedir uma coisa para vocês na hora do karaokê. Me lembrem que eu quero fazer um pedido para vocês. É meio que um desafio também, mas é um pedido. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula pela letra da música, com a tradução. Então, bora lá. Ele diz o seguinte. There comes a time when we heed a certain call. Chega um momento em que damos atenção a um certo chamado. Aqui, também, na aula passada, a gente teve uma palavra que muita gente cantava errado, né? Que era para roses. I see them bloom. E não, I see them blue. Então, aqui, There comes a time when we heed a certain call. Não é hear a certain call. Muita gente canta hear a certain call, o que faz todo sentido. Encaixa perfeitamente na letra da música, tá? O hear. Então, é muito próximo mesmo. A sonoridade das duas palavras são muito parecidas. E o significado também faria sentido, né? Porque se fosse we hear a certain call, nós ouvimos um certo chamado, né? To hear, ouvir. Então, chega um momento em que ouvimos um certo chamado. Só que, na verdade, a letra diz we heed. E esse verbo to heed é bem pouco conhecido. Ele foi usado aqui, possivelmente, mais poeticamente para essa música. Mas não é uma palavra tão comum assim no dia a dia. E to heed é essa ideia de você dar atenção a uma coisa. Geralmente, algum tipo de aviso, alerta. Então, tem alguém ou alguma coisa ali te alertando sobre alguma coisa e você resolve levar aquilo em consideração. Você resolve dar atenção para o seu próprio bem, digamos assim. Tá? Então, esse é o to heed. E aqui, então, There comes a time when we heed a certain call. Chega um momento em que damos atenção a um certo chamado. When the world must come together as one. Quando o mundo deve se unir como um. There are people dying. Há pessoas morrendo. And it's time to lend a hand to life. E é tempo, é hora de dar uma mão para a vida. The greatest gift of all. O maior presente de todos. We can't go on pretending day by day. Nós não podemos continuar fingindo todos os dias ou dia após dia. E atenção para essa palavra, gente. Pretending. Fingindo. To pretend é fingir. Não é pretender. Não é pretender. Então, muito cuidado. Esse é um falso cognato. Parece, mas não é. Então, quando você quiser falar. Ah, eu pretendo fazer alguma coisa. Não é o pretend. Tá? Só para vocês saberem. É intend. Intend. I intend to do something. Tá? Pretend. Fingir. Então, we can't go on pretending day by day. Nós não podemos continuar fingindo todos os dias, dia após dia. That someone, somewhere, will soon make a change. Que alguém, em algum lugar, em breve fará uma mudança. We are all a part of God's great big family. Somos todos parte da maravilhosa grande família de Deus. Olha só que legal isso aqui, hein? No inglês. A gente tem o great, é uma opinião. E o big tá mais pra um fato, né? A quantidade de pessoas que teriam nessa família. Então, lembra que a gente viu a ordem dos adjetivos na aula passada? Se alguém aí não viu a aula passada, não perca. Porque é uma aula super bacana, importante aí dessa questão da ordem dos adjetivos. E, ó, mais uma música que a gente tá vendo aqui direitinho. E a verdade, você sabe, amor é tudo que nós precisamos. E aí, a gente chega naquele refrão maravilhoso. We are the world, nós somos o mundo. We are the children, nós somos as crianças. We are the ones who make a brighter day. Nós somos aqueles que fazem um dia mais brilhante ou que deixam o dia mais brilhante. So, let's start giving. Então, vamos começar a doar ou a dar. There's a choice we are making. Há uma escolha que estamos fazendo. We are saving our own lives. Estamos salvando nossas próprias vidas. Essa palavra own, próprio, própria. It's true. We'll make a better day. É verdade, nós faremos um dia melhor. Lembrando que o will é a contração do we com will pra botar o futuro aqui desse verbo to make, fazer. Então, we will make. Nós faremos um dia melhor. Just you and me. Só você e eu. Send them your heart. Envie seu coração a eles. Ou envia a eles seu coração. So, they'll know that someone cares. Assim, eles saberão que alguém se importa. To care. Se importar. And their lives will be stronger and free. E suas vidas serão mais fortes e livres. As God has shown us by turning stone to bread. Como Deus nos mostrou ao transformar pedra em pão. Então, esse by turning, tanto poderia ser transformando ou ao transformar. Stone to bread, pedra em pão. So, we all must lend a helping hand. Então, todos nós devemos dar uma mãozinha. E aqui esse helping, a gente acabou não traduzindo porque ia ficar meio forçado. Uma mãozinha ajudadora. Uma mãozinha auxiliadora. Naturalmente, quando você dá uma mão, já é pra ajudar, né? Então, por isso a gente não colocou o helping. Mas o helping aqui, na frente do hand, tá funcionando como um adjetivo, tá? Não é o ajudando. Mas sim o adjetivo de algo que ajuda, tá? E aí, o finalzinho. When you're down and out. Quando você está na pior. Olha só, uma expressão. Down and out. When you're down and out. Quando você está na pior. There seems no hope at all. Parece não haver esperança alguma. At all. Ou seja, considerando todas as possibilidades, não tem esperança. But if you just believe. Mas se você apenas acreditar. There is no way we can fall. Não há como cairmos. Não tem jeito da gente cair. Quer dizer, vai dar tudo certo. Well, well, well. Bem, bem, bem. Acho que a Diane Warwick canta esse pedaço. Bem bacana. Let's realize that a change can only come. Então, vamos nos dar conta. Esse verbo to realize. Que a gente tem em português também, né? Realizar no sentido de se dar conta. That a change can only come. Que a mudança só pode vir. Can only come. When we stand together as one. Quando ficarmos juntos como um. E aqui, esse to stand. To stand é um verbo muito interessante. Porque a gente não tem exatamente esse verbo em português. O stand, em inglês, é você estar na posição de pé. Inicialmente. To stand, você está ali de pé. Em português, isso não é um verbo. É estar de pé. Não tem um verbo para isso. Então, existem muitos phrasal verbs. Inclusive, com stand, stand for. Que é quando você se posiciona em favor. Em prol de alguma coisa. Quando você quer realmente se colocar na situação. E a ideia aqui do stand together seria ficarmos todos de pé. Ou seja, todos prontos para agir. Prontos para fazer alguma coisa. E as one. Ou seja, todos como um. Então, é um trecho um pouquinho difícil de traduzir ao pé da letra. Por conta desse verbo stand não existir em português. Aí, a gente poderia dizer quando ficarmos todos de pé juntos como um. Mas não dá essa mesma ideia, né? Mas, então, vocês entenderam. A ideia é ficarmos juntos como um. Ficar de pé ali. Vamos nos levantar juntos, né? Para fazer essa mudança. Para mudar o mundo para melhor. Surpresas aí nessa letra? Contem para mim. Contem para mim como é que está. A compreensão de vocês aí. Se está diferente do que vocês. Do que vocês cantavam em casa. Do jeito que vocês cantavam. Se está igual. Alguém cantava errado. Provavelmente o here. Que, inclusive, muitos sites de letra de música no Brasil colocam naquele primeiro slide o here mesmo. É esse aqui. There comes a time when we hear a certain call. E é o heed. Heed a certain call. Então, esse daí nem dá para considerar tanto assim um erro, né? Porque ele até faz sentido, né? Ele bate com o que a gente escuta e ele faz sentido na letra. Ele se encaixa perfeitamente. Então, fica realmente difícil da gente considerar assim errado, né? Jocely colocou aqui que ela cantou errado. Mas foi só o heed, Jocely. Eu tinha alguma outra coisa, de repente, no refrão. Será que alguém cantava alguma coisa errada no refrão? No, we are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Se alguém cantava alguma coisa errada aí, escreve para mim. Que eu gosto de saber quais são as confusões, às vezes, que vocês fazem. Que, muitas vezes, é a mesma para todo mundo. Inclusive, para mim, que também fazia a mesma confusão antes de aprender. E vamos seguir para a parte 2. Vocês podem ir deixando os comentários aí, viu? Que a gente segue para a parte 2. E se tiver dúvida, comentário, eu volto aí para responder vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aí para a nossa parte 2. Tcharam! Isso aqui é muito bacana, gente. Super importante aí, pensando que a parte 2 é o estudo das estruturas do inglês. Então, aqui vocês vão ter, realmente, um conteúdo muito bacana, muito importante aí para vocês. Que é o seguinte, olha só. Então, chega um momento em que damos atenção a um certo chamado. Esse there, ele precisa estar aí. Ele precisa muito estar aí. Ele não podia não estar aí. E em português, a gente não tem nada ali antes desse chegar, né? Desse verbo to come aí. Não pode falar, tipo, come a time. Tá? Direto. Você começa direto no come a time sem nada na frente. Ou comes a time. Tá? Por quê? Porque as orações em inglês, né? As sentenças em inglês, com exceção do imperativo, tem sujeito. O que é o imperativo? É quando eu falo, vai, tipo, go, né? Faça isso. Do this. Vá lá. Go there. Porque o imperativo, ele é o quê? Uma ordem, um comando. Ele só existe para uma pessoa, que é a pessoa com quem eu estou falando, né? Diretamente. Seja você ou vocês, eu falo, vai lá. Em inglês, não tem diferença entre você e vocês, né? Então, eu falo, go, ou é você ou é vocês. É a única pessoa que pode receber esse meu comando. Então, esse é o único caso em inglês onde a gente tem uma oração completa sem o sujeito, tá? Ou seja, sem ter uma pessoa que faz aquela ação. Eu não falo, you go, eu posso falar direto, go, tá? Claro, gente, quando eu digo o único caso, de acordo com a norma culta da língua. Quando você está escrevendo uma mensagem no WhatsApp, a gente come muito sujeito mesmo em inglês. Mas, eu estou falando aqui, você vai escrever, de repente, num teste de uma certificação internacional. Ou se você trabalha numa empresa, você vai escrever um e-mail para um cliente. Não é uma empresa dessa super moderninha, que você usa uma língua muito moderna, muito informal. Então, é sempre importante a gente saber como usar o inglês de uma forma correta e eficaz para que a gente possa realmente se comunicar em toda situação. E eu sempre digo que é mais fácil tirar do que colocar, não é verdade? Então, se você tem muita informação e, de repente, você está num meio que é mais informal, ok, você pode tirar um pouquinho, pode relaxar um pouco. Mas, se você não tem para dar, não vai ter como você colocar, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai adquirir uma boa formação e um bom hábito aí no uso do inglês corretamente, tá bem? Então, vamos pensar sempre assim, que é melhor sobrar do que faltar. Com isso em mente, olha só. Com exceção do imperativo, tem sujeito. Se tem sujeito, mas eu tenho uma frase que em português é assim, chega um momento. Não tem ele, chega, você, chega, ela, chega. Quem que eu boto nesse lugar? Eu coloco ou o it ou o there, tá bem? O it e o there, eles entram para fazer essa função do sujeito. E, inclusive, se alguém aí já estudou isso na gramática, chama dummy subject. Dummy é aquela manequim de vitrine de loja que ela imita uma pessoa, só que não é. Então, a ideia é isso, ele está fazendo o papel de uma pessoa, está fazendo o papel do sujeito. Por isso, é um dummy subject. Muito legal esse nome, né? E aí você pergunta, mas, teacher, como é que eu vou saber quando que eu vou colocar o it e quando que eu vou colocar o there? Então, no geral, você vai se acostumar muito porque são frases bem definidas que você vê sempre o it em determinadas situações e você vê sempre o there em outras situações. Mas, é claro que eu não ia deixar você na mão com essa pulga atrás da orelha. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha para regras gerais, linhas gerais, só para você ter uma ideia, tá? De qual a diferença entre você colocar o there, como esse dummy subject, e colocar o it, como dummy subject. Então, olha só, gente, o there, ele costuma estar ligado à existência de alguma coisa, tá? Então, se você vai falar de quantidade, de algo que existia em algum lugar, então, places, quanta gente tinha, havia, existia em algum lugar, e com relação à existência de qualquer coisa, como isso veio a existir, aparição, surgimento, tá? Enquanto você fala tem, chega, a, surge, existe, aconteceu, é muito comum usar o there, tá bem? Então, olha só, um exemplo bem simples. Tem, a, existe, uma mulher na sala. There has been an accident. Houve um acidente. De repente, eu estou vendo ali o carro capotado, todo amassado, e aí, there has been an accident. There were many people in the audience. Havia muita gente na plateia. E o próprio exemplo da música, o original aqui. There comes a time when we hit a certain call. Então, chega um momento. Então, lembra dessa ideia da existência. Algo que chega a existir, que surge, que acontece, que inicia, que começa. Tipicamente, a gente coloca aí, então, o there como esse dummy subject, tá? Já o it, é muito usado como dummy subject, pra gente usar, pra falar de opiniões, opinions. Hora, tempo, momento, time. Weather, tempo de clima. E people, pessoas. Então, eu coloquei um exemplo pra cada categoria dessa. Olha só, opinião. It's a good idea. É uma boa ideia. Então, você vai perceber que em português, nunca tem sujeito em nenhuma dessas frases, né? Eu não preciso falar, isso é uma boa ideia, ela é uma boa ideia, esta é uma boa ideia. O português me permite falar só, é uma boa ideia. Mas o inglês, não. Então, como não é he, não é she, não é they, eu coloco o it, tá? It's a good idea. Com relação a data, tempo, momento, it's my birthday. É meu aniversário. Com relação ao weather, o clima, it's raining, está chovendo. E com relação a pessoa, por exemplo, aqui se identificando. Open the door, it's me. Abra a porta, sou eu. Ok? Então, vocês acabam percebendo que o it é mais usado, até porque ele é usado numa variedade maior de situações, do que o there. Mas, como nessa música apareceu justamente o there, foi importante, então, colocar aqui pra vocês essa tabelinha, tá? E aí, olha que interessante. Nessa mesma música, a gente ainda tem, em frases mais à frente, exemplos dos dois usos, dos dois dummy subjects. Quando ele diz, there are people dying, há pessoas morrendo. Ele tá falando da existência de pessoas morrendo. And it's time to lend a hand to life. E é tempo, é hora de dar uma mãozinha pra vida. Então, tá falando aqui de tempo, de momento. It's time. Igual lá a gente viu no it's my birthday. Ok? Vou seguindo aqui. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí. E aqui eu coloquei essa expressão, aproveitando essa mesma frase do it's time to lend a hand to life, é tempo de dar uma mão pra vida, que eu acho essa expressão tão simpática. To lend a hand, dar uma mão, dar uma mãozinha, né? Dar aquela ajuda. Em português, a gente dá, e em inglês, ao pé da letra, a gente empresta. O que faz até mais sentido, né? Porque você só empresta a mão ali por uns segundos, uns minutos, enquanto você vai ajudar. To lend, em inglês, é emprestar. Tá bom? E o uso é exatamente o mesmo que a gente faz aqui em português. Então, hey Bob, can you lend me a hand here? Hey Bob, você pode me dar uma mãozinha aqui? Ok? Lend me a hand. Inclusive, tem uma amiga minha que tem uma banda que se chama Didi, que é ela. And the lend me a hand band. Ou seja, e a banda lend me a hand. Me dá uma mãozinha. Que é super bacana. Quem quiser conhecer, eu acho que eles têm canal no YouTube. Ela é lá de Nova York e eles fazem shows para crianças no zoológico de Nova York. Super bacana. Didi and the lend me a hand band. Eu adoro esse nome. Nós não podemos continuar fingindo ou continuar a fingir todos os dias. E eu fiz essa cara aqui porque to go on é um phrasal verb. E essa semana eu postei um vídeo diferente aqui no YouTube sobre phrasal verbs. Quem está acompanhando no podcast, talvez não tenha visto, mas eu mandei e-mail também para minha lista avisando. Que eu fui marcada numa tag aqui do YouTube de teachers, youtubers, english teachers, sobre five phrasal verbs. E aí eu fiz, então, um vídeo com cinco phrasal verbs que já tinham aparecido em músicas anteriores, estudadas aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá que é bem legal. Tá? Esse vídeo ficou bem bacana. Revisa o conteúdo de aulas anteriores. Se você não viu ainda essas aulas, porque a gente já passou de 55 aulas aqui na série Aprenda Inglês com Música, você pode voltar lá, então, e rever a aula toda. Então, to go on, que é um phrasal verb, que significa somente que é um verbo, só que ele é formado por mais de uma palavra, né? Por isso que se chama verbo frasal, que ele tem um que de frase, já que é mais de uma palavra, tá? Então, to go on aqui na música, continuar, tá? Então, we can't go on pretending day by day. Nós não podemos continuar fingindo todos os dias. E a dica importante aqui, se eu tiver um verbo depois desse go on, continuar a fazer alguma coisa, continuar a fingir ou continuar fingindo, esse verbo vai ter o ing. Repara que a gente colocou lá pretending, ok? Como muitos verbos ou verbos frasais, não importa, verbo comum, phrasal verb, é muito comum em inglês verbos terem mais de um significado, mais de um uso, mais de um sentido. E esse phrasal verb tem. E eu só coloquei aqui porque esse outro significado é muito comum, tá? Ele vai aparecer com muita frequência aí pra você. Então, ele também, em alguma outra situação, pode significar acontecer, tá? Por exemplo, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? O que está acontecendo? O que é que está havendo? O que é que está rolando? What's going on? Então, eu não sei se eu posso dizer que é 50% a 50% aí de chance de aparecer o go on com o sentido de continuar e com o sentido de acontecer. Mas esses dois sentidos são muito comuns pra esse phrasal verb, tá? Então, é bacana se você conseguir lembrar dos dois. Se você só olhar a letra lá não fizer sentido como um, provavelmente é o outro. Ainda tem alguns outros possíveis, significados, mas eles são menos comuns. Esses dois são bastante comuns, ok? Ahá! Terminamos a nossa segunda parte. Então, deixa eu fazer um replay aqui pra vocês irem vendo se tem alguma dúvida. Se tiver, vai colocando aí nos comentários, tá? Então, essa ideia de que as orações em inglês têm o sujeito, né? Eu não posso botar direto tipo comes a time ou come a time nessa música. Então, por isso eu coloquei o there. Eu usaria aí no lugar desse sujeito, aquele manequim de sujeito, né? Já que não tem ninguém, eu coloco um fake, que é o dummy subject. Ou it, ou there, que são os dois dummy subjects que a gente tem. A gente viu em que situação que a gente usa mais um ou mais outro. E essa tabelinha aqui não é exatamente pra você memorizar, pra você decorar. É pra você ter essa tabela como referência. Como eu disse, esse é o tipo de coisa que você pega, meio que por osmose. Você ouve tanto, it's a good idea, it's a bad idea, it's great, it's fantastic, it's nice, né? Dando a sua opinião. It's my birthday, it's today, it's tomorrow. Então, você escuta também com o tempo e todos os outros contextos. Você vai escutando tanto que você pega e você nem fica pensando se vai usar o there ou se vai usar o it, tá? Mas aqui é só pra te dar uma base pra você saber se você se pegar com a pulga atrás da orelha por que que foi o there, por que que não foi o it. Aqui você tem uma linha geral de como que funciona a escolha entre um e o outro, tá bem? Aí aqui mais um exemplo na música. O land a hand, tão bonitinho, dar uma mãozinha. E o go on, phrasal verb, no sentido de continuar aqui na música com a possibilidade também muito grande de aparecer pra vocês aí no sentido de acontecer, ok? Bom, deixa eu ver os meus comentários aqui. A Aida que tá aqui também. Acho que eu tinha parado aqui na Aida. Maci. Hi Milena, good evening. Good evening, Maci. Seja bem-vindo. Vitor Hugo, a internet não está do meu lado hoje. Ai, Vitor Hugo, continue tentando, mas eu sei que tem dias que é difícil, né? Tem dias que a internet realmente não ajuda, mas a gente insiste, né? Vanessa, boa noite. Me atrasei, mas cheguei. Boa noite, Vanessa. Olha, o Mauro sabe que We Can't Go On Pretending Day By Day é a parte do Kenny Rogers na música. Eu sei mais ou menos quem canta qual parte, mas essa, curiosamente, eu não lembrava que era o Kenny Rogers. Thank you, Mauro James. Hello, Maciel. E a Jocely colocou, por que não te conheci antes? Jocely, por que você não me conheceu antes? Meu Deus, adoro seu jeito de explicar, somente agradecendo. Ah, muito obrigada, eu fico muito, muito agradecida. Jocely, você é uma lindinha, muito carinhosa, é muito gostoso receber esse carinho de vocês. Podem falar também que a gente gosta, a gente tem que ouvir essa interação, porque agora no ao vivo é muito gostoso essa troca com vocês, porque antes era só fazer o vídeo aqui sem a plateia, sem o feedback de vocês, né? E postar sem saber muito o que o pessoal está achando, né? Será que está entendendo? Será que está com alguma dúvida? Então, é muito bacana esse feedback de vocês. Fernanda falou que voz de locutora. Muito obrigada, Fernanda. Pode me contratar para fazer locuções. Brincadeira. Eu sou cantora também, mas não sou locutora oficialmente. Muito bem explicada as suas aulas, vou rever. Reveja sim, Fernanda. Inclusive, isso é um ponto que eu sempre falo com vocês, né? Eu acho ótimo que vocês venham ao vivo. Sempre que vocês puderem, venham ao vivo na aula agora que passou a ser ao vivo, né? Desde novembro. Mas lembra daquilo que eu falo para vocês desde o começo da série. Quem não assistiu a aula do guia completo, guia definitivo, como aprender inglês com música, lá da primeira temporada ainda do ano passado, assiste, está bem legal aquele guia. E eu falo um pouco sobre isso. Que quando a gente assiste a aula a primeira vez, é uma introdução àquele conteúdo. Não quer dizer que você já estudou tudo e já dominou aquilo, tá? Então, baixem o PDF, assistam a aula de novo ou ouçam no podcast. Amanhã saiu o podcast, agora que a aula é ao vivo na terça, na quarta. O pessoal do podcast recebe lá no feed o áudio, a aula em áudio. Tem muita gente que escreve para mim que ouve o podcast dirigindo. Então, é legal que você pode repetir várias vezes a mesma aula. E isso é super importante mesmo para você reter o conteúdo, ter certeza que você entendeu. De repente, de um dia para o outro aparece uma dúvida, você volta lá, vê de novo. Tá bom, gente? É assim que a gente vai realmente fixando os conhecimentos. Então, vamos lá. Agora é hora de pegarmos a pronúncia para a gente cantar bem bonito. Chegar na hora do nosso karaokê. We are the world. Alright? Deixa eu ver. Fernanda Cristina perguntou antes de eu seguir aqui. Você dá aula online, além de inglês com música? Sim, Fernanda Cristina. Fernanda Cristina também deve ter me conhecido agora. Dou aulas online, além do inglês com música, que essa série acontece toda semana, desde agosto de 2016. Tiveram dois pequenos intervalos. Aliás, só teve um pequeno intervalo. Então, já são mais de 50 aulas. Mas eu dou aula, sim. Eu tenho um curso intensivo online. A Jocely, inclusive, se inscreveu para o próximo que começa em janeiro. Mas a gente teve, na verdade, foi uma pré-inscrição para o curso. Várias pessoas, inclusive, estão aqui. Já se inscreveram. O Davi se inscreveu. O Carlos também se inscreveu. A Rosa também se inscreveu, que está aqui. Então, uma porção de gente já se inscreveu nessa pré-inscrição, para garantir a vaga para janeiro. Mas as inscrições oficiais vão abrir em janeiro mesmo, depois do Réveillon. Vai ter um evento online, que é o Simplificando o Inglês, que eu fiz em setembro. Que é um evento bem bacana também, que ele é legal para autodidata, para quem estuda com o professor. Dá várias dicas importantes de como você deve abordar seus estudos de inglês. E também vai ser o momento de abrir as inscrições para o meu curso fechado. Tá bom? Mas se você está na minha lista de e-mail, você vai receber todos esses avisos por e-mail. Se você não está, esteja. Então, vai lá e se inscreve na lista. E, inclusive, vai ser onde você vai baixar os PDFs. Você se inscreve lá, deixa o seu e-mail e vai receber o link para acessar toda a biblioteca Aprenda Inglês com Música. Todas essas aulas, mais de 55 aulas que já foram postadas, tem todos os PDFs gratuitamente lá para você. Lourival disse You are simply wonderful. Thank you, Lourival. Tudo ajuda nessa aula. Jocely, você é uma delícia. Tudo ajuda nessa aula. A voz, a simpatia e como canta, sem falar que também toca piano. É completa, muito lindinha. Se eu fosse sua mãe, ia estar super orgulhosa. Obrigada, Jocely. Sheila, hello. Não tinha te visto aí, Sheila, ainda hoje. Ai, David, Mauro James, perdi o Black Friday e me lasquei. Mas vai ter ainda a inscrição oficial, Mauro James. Não se lascou, não. Fernanda não está na lista. Fernanda, aqui é onde você se inscreve lá. Quando você chegar nessa página, que é a página lá no meu site, no teachermilena.com, a página do Aprenda Inglês com Música, tem lá o formuláriozinho só para você botar seu e-mail e enviar. Tá bom? Qualquer dúvida, você manda um e-mail para mim no hello.teachermilena.com. Você me manda um alô no hello.teachermilena.com, que é meu novo e-mail. Inclusive, eu tenho falado isso com vocês, né, gente? Novo e-mail, hello.teachermilena.com, que é do meu site, novo.teachermilena.com. Então, se você já tinha se cadastrado na minha lista antes e você não está recebendo os e-mails, me procura lá na sua lixeira, no spam, lixo eletrônico, promoções, dependentes for hotmail, de e-mail. Porque, como é um remetente novo, desconhecido, de repente seu e-mail já tinha se acostumado, você já tinha me colocado nos seus contatos lá no inglêsonline.in, que é o meu outro site antigo. Mas agora o que tinha milena.com é um domínio novo, é um e-mail novo, o seu provedor de e-mail não conhece esse endereço, tá bom? Então, se eu não estou chegando para você na sua caixa de entrada, por exemplo, eu mandei um e-mail para você faltando 5 para as 8 hoje, mandei para todo mundo, falando que ia estar online às 8 horas. Mandei o link do PDF direto para vocês, quem já quisesse chegar na aula com o PDF hoje. Então, se você não estiver recebendo, vai procurar, tá? Procura lá que com certeza eu estou. Se você não achar, na Milena, acho que eu desinscrevi da sua lista, você pode se inscrever de novo pelo site ou manda um e-mail para mim. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim no hello.teachermilena.com. Ok? Fernanda vai se inscrever. Ótimo, Fernanda. Sheila levantou a mãozinha, acho que foi presente. Sheila está presente aqui. E a Jocely escreveu sem falar no pacotão com músicas maravilhosas. Ótimo, o pacotão que a Jocely está falando aqui é o seguinte, para você que é super fã da série Aprenda Inglês com Música, o super pacotão é uma maneira de você ajudar a Série Aprenda Inglês com Música se tornando um super colaborador da série para a manutenção desse projeto semanal e gratuito. E ainda por cima tem um benefício também em troca, que é você baixar as duas temporadas, essa é a terceira que ainda está acontecendo agora, mas as duas primeiras temporadas com 21 episódios cada uma, é tudo para offline, tá bom? Então, por exemplo, o Vitor Hugo hoje estava com um problema na internet, falou que a conexão não está do meu lado hoje. De repente ele, poxa, selecionou uma aula, um outro dia que não fosse aula ao vivo, selecionou uma aula para assistir e está lá o YouTube travando, travando, travando. Ou você quer assistir, quer botar no celular, para ver no ônibus, no Uber e ficar lá gastando a conexão de dados. Não precisa, você compra lá o super pacotão, custa R$ 89,90, super pacotão. Então, você dá aquele super apoio, sua super colaboração para a série Aprenda Inglês com Música e você baixa, você tem offline o áudio, tanto que é o formato do podcast, os vídeos completos com as aulas e os PDFs. Tudo organizado em pastinha, temporada 1, temporada 2, pastinha de áudio, pastinha de vídeo, pastinha de PDF. Você pode salvar no HD externo e ir passando aos pouquinhos, ou no seu computador, né? E ir passando aos pouquinhos para o teu celular, para o teu tablet, para você poder ir estudando. Aquilo que a gente falou antes da repetição, né? Isso é super importante. Então, é bacana você ter esses e-mails e aí você... Esses e-mails, desculpa, eu li o comentário do Marcião. Você ter esse material para você poder estudar em qualquer momento, né? E como eu falei, você se torna um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música. Carlos Alberto disse que eu tenho ótima memória. Não quer emprestar. Eu compartilho, tudo que é técnica de memorização que eu conheço, eu compartilho sempre com os alunos, viu? Marcel recebeu o e-mail e não conseguiu entrar no link. Ah, Marcel, escreve para mim então qualquer problema, mas eu mando para você de novo, tá? Eu mando para você de novo depois. Mas qualquer coisa você escreve para mim, é porque eu não vou saber qual é o seu e-mail. Então, você escreve para mim, se você não conseguir entrar lá no link, pode também copiar e colar o link no seu navegador. Às vezes funciona, clicando direto não funciona, mas você copia e cola no navegador e funciona, tá bom? E se não funcionar, você manda um e-mail para mim no hello.teachermelena.com Bora aprender a cantar essa música. Josemar, muito obrigada, é muito bom, parabéns e muito obrigada. É de nada, é um prazer. Vamos lá, gente, vamos aprender todas as dicas de pronúncia aí para a gente cantar super lindo. Gente, olha quanto é pintado de cinza. Lembra que essas letras E, aliás, qualquer letra pintada de cinza é que ela não vai ser pronunciada, mas olha só a incidência de letras E, tá? É muita letra E que a gente come em inglês. Então, there, a gente para no R, comes, olha só, come. Eu faço meu M, come, e vou para o S. Eu ignoro completamente essa letra E, tá bom? There comes a time, time. Então, esse, inclusive, tem um pessoal aqui que eu sei que é bem cri-cri com pronúncia, que vocês querem ficar com a pronúncia assim na ponta da língua. As duas coisas que vocês mais precisam prestar atenção para a pronúncia, que são os dois erros ou as duas maiores dificuldades de nós brasileiros, por conta do português, a maneira como a nossa fonética funciona, são essas letras E, para você não falar Derry, commies, a time, tá? E as letras pintadinhas de vermelho, que é uma coisa um pouco parecida também, que a gente fala, muitas vezes, brasileiro fala world, must, land, percebe que eu estou pulando direto aqui nas palavras que terminam com vermelhinho, tá? Então, lembra que essas palavrinhas terminadas em vermelho, essa consoante não vai ter uma vogal depois. Então, se é D, é T. Se é T, é T. Ok? Então, sempre parando nesse som percussivo, ou até mesmo reduzindo ele a ponto dele nem aparecer, tá bom? Então, eu posso falar world, world. E eu fechei, eu formei o meu D, mas eu nem emiti T, aquele golpezinho de A. Isso acontece muito, tá bom? Então, com essas letras vermelhas, ela está em vermelho, que é assim, atenção, pare aqui, não dê nem mais um passo. Então, não continue nessa palavra, must. Está em vermelho esse T, para você não falar must. Não, você botou o pé no penhacho que vai cair, tá? Então, esse vermelho é uma atenção para você parar. E aí, a gente tem as outras legendas que são menos frequentes. O azulzinho claro, que é o T e o D, que vira... Que pode virar. Isso não é obrigatório, tá? Por isso, é algo que a gente pode ficar bem relaxado. Você pode falar hear a certain call, ou heed a certain call. Não tem problema, tá? E o verdinho, qualquer coisa que mereça atenção, vai estar de verdinho aqui, você vai saber por que que merecia atenção, tá bom? Então, vamos lá, tudo agora. There comes a time when we hear a certain call. Certain. Essa palavra no inglês americano, ela fica bem curiosa a pronúncia dela, né? Porque a gente faz o sir. Esse T é reduzido para rarará. E do rarará, a gente já encaixa o n, o n direto. Então, fica certain. Certain. Hear a certain call. Certain call. Certain. Não fala certain. Certain call, tá? Vai... Também não tem muito tempo, né? Mas você encaixa direto o n, depois do rarará, tá? Hear a certain call. Se você tiver muita dificuldade de cantar assim, heed a certain call. Não tem problema. Faz o d, 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 d. E o t, 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 t. Como um britânico faria, tá? Hear a certain call. When the world... Gente, world é o desafio do momento. Porque eu acho que é a quarta música seguida que tem essa palavra. Então, se você tem dificuldade de falar a palavra world, você vai entrar 2018 com essa palavra na ponta da língua, acompanhando a série Aprenda Inglês com Música toda semana. Então, ó, vamos revisão. Todo mundo aí fazendo world em casa, né? Were... Para no R primeiro. Were... Mas lembra que é o R da porta com a perna esquerda, tá? O R da língua enrolada. Were... E depois encaixa o L lá no céu da boca. Lá, 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 lá. World... 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 E finalmente coloca o D. Começa em câmera lenta e vai acelerando. World... Então, when the world must come together as one. Come, sem o E, together, as one. There are people dying. And it's time to lend a hand to life. Hand to, hand to life. Eu não falo hand to life. Hand to life. The greatest gift of all. Percebe que eu pintei o T aqui do greatest, o último T de cinza, porque ele dá uma ligada aqui no S. Ele faz greatest gift. Greatest gift. Ele alongou o S um pouquinho e já entra no gift. Lembra que eu falei que essa consoante do final, essa consoante oclusiva, essa daí, esse T estaria pintadinho de vermelho, né? Se ele não fosse mudo aqui, eu pintei ele de cinza para indicar para vocês que ele é mudo. Lembra que essa consoante oclusiva vermelhinha, ela pode aparecer com aquele somzinho percussivo ou ela pode ir diminuindo, diminuindo e passar despercebida, que é o que acontece aqui, tá? Então, greatest, no primeiro T, e alonga o S e já junta no gift. Greatest gift of all. Gift of all. Gift of all. Eu acho que eu não preciso nunca mais falar que esse of, esse F tem som de V. Não, preciso sim, porque tem gente que chegou aqui hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo. Welcome. Mas quem acompanha a série Aprenda Inglês com Música desde o começo já ouviu 500 vezes que of é sempre pronunciado como um V, tá? Esse é o F. Of all. Of all. Seguindo. We can't go on. Esse T do can't é muito comum ele não aparecer. Se eu ouviu we can't go on. We can't go on. Pretending day by day that someone, someone, percebe que o E do meio também tá pintado, tá? Então, ó, someone, tem a palavra one que começa como se fosse um U esse som, né? One, one. Então, eu pego someone, someone, somehow will soon make a change, make a, make a change. We are all, ah, aqui que é a parte da, acho que é a Diane Warwick que canta aqui, não tenho certeza. Mauro James, se você souber, confirma pra mim ou fala, não, teacher, ela não. We are all a part of. Ela vai até o of quando ela canta. Então, ela junta bem, fica. We are all a part of. We are all a part of. God's great big family. Family é uma palavra que, tradicionalmente, tem a sílaba tônica, tem como sílaba tônica a primeira, né? Family, family. Mas, por conta da métrica da música, ela fala God's great big family. Então, acaba ficando family. Mas, se você estiver só falando, family, family. And the truth, então, and the, and the, and the truth, you know, love is all we need. Love is all, love is all we need. Essa parte, vamos caprichar, que vai estar no nosso karaokê. We are the world. We are the children. Children. We are the ones, not ones, ones. Percebe que o E tá pintadinho. Who make a brighter day. Brighter, ó. O GH pode ignorar, tá? Brighter day. So, let's start giving. Let's start giving. Nunca se preocupe quando tiver um S terminando e o outro começando uma palavra. Na verdade, você vai ouvir um só, tá? Não precisa se preocupar em fazer, tipo, let's start, né? Fazer os dois. Let's start. Let's start. Let's start giving. There's a choice we're making. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Saving our own. Our own. Não são abertos, não são fechados, tá? Our own lives. It's true. We'll make a better day. We'll make a better day. Just you and me. E aqui, just you, como a gente já viu várias vezes aqui, palavras terminadas em T, that, just e seguidas de you, é muito comum esse T com U ficar com o som do number two, two, just two, just you and me. Não é obrigatório, tá? Pode ser just you, mas aqui, just you and me. Well, send them your heart, send them your heart, so they'll know, they'll know. É bem rapidinho aqui, tá? They'll, pensa meio Dell, quase que a marca de computadores, Dell. Aliás, Dell, se quiser me dar um computador super novo, já que eu estou fazendo uma propaganda aqui sem querer, né? Vocês podem mandar um i7 top de linha aqui pra casa que eu vou gostar. They'll know, tá, gente? Então não se preocupem, they'll não enrolar muito a língua que não dá tempo pra isso, tá? They'll know that someone cares and their lives, de novo, and their, and their, igual no send them ali em cima, né? Send them, send them, and their, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stones to bread, so we all must lend a helping hand. Lend a helping hand. Aqui muitas palavras já começam a se repetir, e aí vocês já viram antes, já fica mais fácil. E aquela parte final, when you're down and out, aqui, down and out, tá? Down and out, down and out. There seems no hope at all, at all. But if you just believe, então também, aqui nesse but. But if, but if, but if you just believe, there's no way we can fall. Well, 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 let's realize that a change can only come. Change. Essa palavra tem que ter esse tch, tá? Quase a freadinha do ônus. Change. É um vazamentozinho de ar, tá? Change can only come. When we stand together as one. Stand together, aqui. Stand together, stand together. Stand together as one. Alright? Deixem-me ver aqui comentários, se alguém tem dúvida, quais são os comentários pra gente cantar. Ih, gente, essa aula tá comprida a peça. Olha só, 58 minutos já. Coisa boa, a gente vai ficando, né? Então, vamos lá. Vitor Hugo falou, minha pronúncia é muito boa, meu problema é a gramática. Ah, Vitor Hugo, legal que você vai aprender muita gramática aqui também. Gramática contextualizada, gramática em uso, que eu acho muito bacana aqui da série Aprenda Inglês com Música. É justamente essa situação de ter a compreensão da letra, as estruturas do inglês e a pronúncia. Então, você, às vezes, vai ter mais facilidade num ponto, mais dificuldade no outro, mas todo mundo se beneficia aqui. Consegui entrar ao vivo, Cláudia! Ok, Cláudia. Viar cartão de crescimento, a confirmação. Eu acho que sim, Cláudia, acho que eu mesma falei com você do cartão e você já tá com acesso lá na área de membros, que tem o vídeo do Welcome, mas qualquer dúvida você manda pra mim no hello, é, hello.teachermelena.com, tá bom? Que quem fez a pré-inscrição do curso já tá com a área de membros ativa, já entra lá, já faz login, e aí já assiste lá o vídeo do Welcome. Ok, Vitor, eu pedi mais vídeos de phrasal words, ok? Muito boa a parte da pronúncia, a aula toda, Vanessa. Ah, muito obrigada, gente! Ótimo, beleza, vocês estão gostando, isso importa e muito. Bom, então vamos para a nossa parte final, agora que é a novidade aqui do nosso, das nossas aulas ao vivo, que é o nosso karaokê. E aí eu queria pedir pra vocês, eu vou fazer aqui também, olha só. Eu estou abrindo minha câmera, quem tiver com a câmera aí disponível do celular, vocês poderiam tirar uma foto, ou se você for desinibido, você pode filmar também, sem vergonha não é a palavra, mas se você for desinibido, extrovertido, você pode se filmar cantando também. Aí você pode mandar pra mim no Messenger, ou você pode mandar pra mim por e-mail, publicar lá na página da Teacher Milena, esse nosso karaokê bonito, já que a gente não tem como ter todo mundo aqui ao vivo cantando junto, a gente pode pelo menos ter um registro, tá bom? Ó, a gente vai cantar o refrão, claro, né? Que é o que todo mundo sempre canta dessa música. Vocês estão prontos? Are you ready to go? Ainda vou ler mais os comentários, vamos pra nossa cantoria agora, ó. Vocês estão prontos? Já estou com a minha câmera aqui, filmar a gente cantando. Eu daqui, vocês daí. Então vamos lá, ó. Um, dois, três. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Uhul! Ah, só faltou eu ligar a minha... Minha lanterna aqui pra fazer aquele karaokê. Igual do show, assim, ó. We are the world. Uhul! Só que estoura na câmera. Ok. Gente, estou esperando as fotos de vocês cantando aí o We are the world comigo. Tá bom? Ou o vídeo. Vou adorar. Vanessa perguntou se tem... Ah, Vanessa não perguntou. Ela falou que tem phrasal verbs em música também. Muito phrasal verb em música. Inclusive, aquele vídeo que eu comentei com vocês que eu postei essa semana da tag dos cinco phrasal verbs. Todos os phrasal verbs eu peguei de música e ainda sobrou uma porção. É porque a tag era só pra cinco. Então eu tive que escolher cinco. E eu até botei, por exemplo, dois de uma mesma música, que era o Wonderful Tonight, do Eric Clapton. Mas dois de uma outra mesma música, que era o You Don't Own Me, que tava na filha sonora do Dirty Dancing e também do Esquadrão Suicida, do tema da Arlequina. E a outra música, Love of My Life, do Queen, tinha também mais um phrasal verb. E aí já chegou a cinco, que era a tag. Mas é muito comum aparecer phrasal verb em música. E é a maneira mais legal. Por isso, inclusive, eu coloquei no vídeo da tag phrasal verbs que eram tirados de música. Porque o bacana, como todo vocabulário, é você sempre aprender em contexto. Não pegar uma lista de phrasal verbs. Porque eu penso em phrasal verbs como um verbo, como outro qualquer. Então você não vai pegar uma lista de verbos e ficar decorando uma porção de verbos. Você vai aprender na medida que você for se deparando com eles. Ou que você precisar, aí você vai pesquisar porque você precisou. E aquele conhecimento é importante, então você vai reter. Ou então que você se deparou com ele numa música, num livro, alguma coisa que você tava estudando. E aí você, então, faz esse reconhecimento, né? Aprende essa palavrinha nova. Ok? Então vamos lá agora para os comentários finais. Deixe-me ver aqui. Eita, peraí, acho que eu decidi mais. Meu problema é a pronúncia, sou péssima. Não, pronúncia é muito questão de prática, gente. O que a gente tem que entender é que a pronúncia é o que mais demora, assim. Não vem de um dia para o outro porque é um treinamento muscular, tá? É igual você fazer aula de canto e eu já fiz muita aula de canto, dou aula de canto. Então, essas coisas não acontecem da noite para o dia, tá? Então, são treinamentos. Se você treinar lábio, língua, bochecha, como se move a boca, todo o seu aparelho fonador, para criar sons com uma outra sonoridade que é muito diferente da nossa, do que a gente usa no dia a dia da língua portuguesa. Por exemplo, provavelmente você teria muito mais facilidade de cantar em italiano, por exemplo, porque é muito mais similar. Então, como o inglês é um pouco diferente mesmo, a música do inglês é diferente, naturalmente, para produzir esses sonhos diferentes, você tem que mover sua boca de um jeito diferente. Isso é um treinamento físico, muscular mesmo, igual você treina para ir para a academia, para cantar, para fazer uma coisa nova, tá? Então, às vezes a gente pensa na pronúncia, ah, eu vou ouvir muito e eu vou ficar com a pronúncia boa. Você tem que ouvir muito sim, porque ouvir é a sua referência, mas você tem que falar, cantar, não tenha medo de errar, não tenha medo de soar, enfim, iniciante ou com uma pronúncia ainda não muito bem acabada e principalmente não tenha medo de ter sotaque, tá gente? Porque sotaque é sotaque. Eu estou aqui falando do Rio de Janeiro com o meu sotaque. Gente, de onde vocês são? Eu ia perguntar isso hoje, no começo da aula, esqueci. Escreve aí para mim de onde vocês são, que eu queria ter uma ideia aqui de que sotaques eu tenho aqui, que regiões do Brasil estão representadas aqui na série Aprenda Inglês com Música. Mas antes mesmo de vocês responderem, eu já tenho certeza que tem gente de vários lugares diferentes, com vários sotaques diferentes e não existe o certo e o errado, né? Então, não se preocupem em ter sotaque falando em inglês, tá bom? É só aquela questão, como eu expliquei ali na parte da pronúncia, não pesar uma vogal onde você tem ali uma consoante oclusiva, porque em muitos casos você pode modificar a palavra. E aí isso vai atrapalhar realmente na emissão da sua mensagem. A pessoa não vai entender o que você falou, porque você pode ter falado uma outra palavra que não era aquilo que você queria dizer, tá? Então esse é o cuidado que a gente tem com a pronúncia, mas não de querer soar exatamente igual o nativo que você vê no filme, tá? Ou o cantor da música, não se preocupem com a pronúncia nesse sentido, tá bom? E o melhor jeito de você verificar sua pronúncia, Lorival, é você ir se gravando e ouvindo, tá? Mas sempre, como eu falei, com essa ideia de você não ficar muito cri-cri, tá bom? É... lindo! Gente, quanta mensagem eu tinha rolado lá pra cima, eu tô perdida, vamos lá. Maciel pediu o link do pacotão. Maciel, eu tô colando aí pra você nos comentários o link do super pacotão. Ah, mas você colocou aqui o e-mail também pra mim. Deixa eu salvar no meu bloco de notas, que eu posso mandar pra você depois, tá? Se você não tiver achado, eu vou te mandar um e-mail. Fernanda Cristina conheceu no Podbean, aí pesquisou no YouTube, amou! Entrei na playlist, isso aí. Isso aí, Fernanda. Vem toda a terça ao vivo aí, continua ouvindo no podcast durante a semana. Exatamente, teacher. Só cantar a música pra si mesmo. O Vitor Hugo mesmo falou aqui, né? Se quiser saber se a pronúncia tá boa, canta pra si mesmo. Isso aí, ó. Maciel está recomendando que todos sejam patrocinadores. Ele está se despedindo aqui, que ele acordou às seis da manhã, são onze horas, ele vai dormir. Ah, são onze horas? Onde você tá, Maciel? Aqui são nove. Olha, eu tenho onde vocês estão, Maciel tá longe, ele tá em outro fuso horário. Maciel, muito obrigada pela sua presença. A Fernanda falou que o único jeito de fixar o aprendizado é através de repetição, com certeza. A Fernanda é de São Paulo. Ah, aqui agora chegaram pra mim os comentários das localizações. A São Paulo, Fernanda. Carla, oi Carla, de Japaratuba, Sergipe. Primeira vez da Carla. You are very welcome, Carla. O Maciel está em Londres. Maciel, boa noite, vai descansar. Deve tá ficando frio aí. Deve ser difícil ficar acordada até essa hora. São Paulo, Cláudia de São Paulo. Cascavel. Mais uma de São Paulo, Jocely. São Paulo, morei em Niterói, foi minha vizinha. Isso aí, Jocely. Maciel, maravilhosa. Obrigada. Vanessa, do Rio Grande do Norte. Vitor Hugo, de Goiânia. Gente, que delícia, né? Gente de todos os lugares. O Vitor Hugo falou que é mais fácil pra ele aprender inglês. Porque você já fala porta, não é isso, Vitor Hugo? Porta, perna, esquerda. A língua já vem enrolada pros esses, né? E a Carla botou yes, que é a primeira vez dela que amo você. Gente, delícia, delícia, delícia. Aida de Varginha, Minas Gerais. Muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, gente do Brasil e de fora do Brasil. Muito legal. Olha, aproveitem bastante. Não deixem de baixar o PDF. Os links estão aqui, tá? Tanto pra você baixar o PDF, quanto lá do Super Pacotão. Então, e se você não encontrar algum link, se você não receber o meu e-mail, enfim, qualquer coisa que você precise falar comigo, você manda um e-mail pra mim no contato arrobainglesonline.in E também você pode me encontrar no Facebook. Tem a página da Tietra Milena no Facebook. Tem o perfil no Instagram. Então, a gente também pode manter o contato aí nas outras redes sociais. E ontem a gente fez a marca aqui de 1.800 inscritos no canal. Mas quem me acompanha mais tempo sabe que a meta é chegar a 2.000 até o fim desse ano. Então, ó, nós temos aí menos de 20 dias pra chegar a 2.000 inscritos no canal. Então, ajudem, compartilhem, chamem os amigos aí pra se inscrever no canal, tá bom? E ótima semana pra vocês. Jocely adorou aula. Um lindo fim de semana pra todos, pra todo mundo. Nos encontramos semana que vem com uma música maravilhosa. O Maciel, eu vou falar com você, Maciel, por e-mail, tá? Eu já copiei o seu e-mail aqui no blog, você não tá conseguindo clicar no link. Eu vou mandar pra você um e-mail direto, tá bom? Jocely, Maciel, gente, todo mundo. Carla, Aida, Maci, Vanessa, Cláudia, Fernanda, Vitor Hugo. Ah, Vanessa, eu já falei, Cláudia, Maciel, Fernanda, Sheila, Davi. Se eu não falei alguém, a gente tá passando muito rápido aqui agora. Um beijo grande. Laiane, muito obrigada pela participação, tá bom? E eu vejo vocês aqui, então, na terça-feira que vem com mais uma aula aí já no aquecimento pro Natal, tá bom? Um beijão enorme pra vocês. Tchau, tchau.